Desafio, os dois boiadeiros, por Eduardo das Neves e Mário de Magalhães, para a casa Edson Rio de Janeiro. Oh meu Padre, se me diga, quem pergunta quer saber, me diga da onde veio, me diga quem é você. Me diga quem é você. Oh Péro Péro, é tão fácil, você não sabe meu nome, Tiabinho. Liga seu nome, Daná. Meu nome se chama Sotero, venho de Minas Gerais, sou boiadeiro de fama, boiadeiro e nada mais. Eu logo vi que tu era boiadeiro danado, quando eu te vi de xilena e de cicópio na mão, com o chapéu rebatido na testa, eu vi logo que tu era boiadeiro. Ah meu, minha história vem quando casca na turbante e no cavalo, ele pula e que é o diabo. Se empatizo com você, por isso quero lidar, uma mulher bem bonita, para você me casar. Ah, para você me casar. Fiz uma velha cantiga, que eu aqui passo a cantar, não há nada mais pior do que o homem de casar. Ah, Péro, minha avó disse que eu nunca me casava, você é mulher, seu compadre, mas mulher é um perigo. Tome uma noiva bonita, tome um conto de rei. Tome uma noiva bonita, tome um conto de rei. Tome uma noiva bonita, tome um conto de rei. Tome uma noiva bonita, 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 tome uma noiva